Música Nós hoje preparamos algo especial pra vocês, chamamos uma pessoa que é simplesmente... É inédito né André? É inédito, primeira vez que nós chamamos um convidado aqui, resolvemos realmente chamar esse convidado porque é um cara que simplesmente faz muita hipnose de palco e ele é um cara simplesmente sensacional por isso antes de chamar ele ao palco, eu vou pedir pra que todos vocês aqui no palco 3, 2, 1, todas as sugestões continuam, olhos abertos Pode abrir os olhos, isso Queria chamar ao palco o meu grande amigo, o nosso grande amigo, Iago Sideratus Salva de palmas pra ele Beleza Alô, 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 alô Alô, aí Cara, primeira vez que nós fazemos isso, chamamos um convidado, obrigado Valeu, é que não tinha outra pessoa O Iago, ele é assim, ele é maravilhoso E aliás, fala Iago, o que você costuma fazer nos seus shows? Fala pra gente Só pra me apresentar, alguém aqui me conhece? Sucesso Alguém aqui me conhece, vem? Gente, posso fazer a apresentação rápida? Pode, lógico Gente, pra quem não me conhece, eu sou, desculpa ficar de costas pra vocês Eu sou o Iago Sideratus, eu sou ator, ventríloco e hipnólogo E aí, só pra vocês entenderem qual é a diferença de um ator pra um ventríloco Um ator, antes de entrar no palco, ele faz um aquecimento vocal Então, um ator, antes de entrar no palco, ele aquece a voz fazendo um trava-línguas Então, antes de entrar no palco, o ator aquece a voz mais ou menos assim E um ventríloco, ele aquece a voz mais ou menos assim E é isso E as pessoas costumam bater palma depois Essa é a arte da ventriloquia, né? De você tentar falar se mover os lábios e tal. Agora, posso só mostrar um negocinho? Vai lá. Eu adoro sacanear sonoplasta, vou até fazer meio diagonal aqui pra eles poderem ver também, porque eu adoro sacanear sonoplasta quando eu tô em teatro, nada contra isso. Mas, por exemplo, eu tô no teatro e o cara... Ô, vamos passar o som! Fala aí! Aí, pra sacanear, eu faço mais ou menos assim, ó. Alô? Ei. Som. Ei. Alô? Som. Bom... Não tá funcionando. E é isso aí. E o meu diferencial, gente, é que é o seguinte, eu trabalho com hipnose, eu sou hipnólogo, não só a hipnose cômica, eu também sou hipnoterapeuta, a gente faz tratamentos como eles aqui também. E o meu diferencial na hipnose cômica é que eu utilizo um boneco de ventríloco pra hipnotizar as pessoas. Em 2017 nós tivemos um primeiro encontro de hipnólogos internacional e a galera falou, meu, a gente nunca viu isso, um ventríloco fazer, então eu falei, caraca, eu fui o primeiro, eu não acredito, inventei alguma coisa nova. Então, gostaria de saber se vocês querem participar dessa experiência. Que bom, porque senão eu não ia ter outra coisa pra fazer. É... Por favor. Então vamos lá, olhem pra mim, todos vocês, encostem bem, pés pra frente, pés pra frente, pés pra frente, encostem as costas na cadeira, inspirem, fechem os olhos e durmam. Muito bem, tudo que eu falar, o meu boneco falar se torna a verdade absoluta, não porque eu quero, mas porque te deixa muito bem. Isso, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. E daqui a pouco, quando você abrir os olhos, você vai ver um boneco muito especial, que ele se parece muito real, muito verdadeiro, muito verdadeiro. E é um boneco de nada mais, nada menos, do que o Pyong. Sim, o Pyong está aqui. Pyong, saiu do Big Brother, tá aqui, peraí. Vamos lá. Somente algumas pessoas vão receber alguns papéis nas mãos. Algumas pessoas vão receber alguns papéis nas mãos. Receber alguns papéis. Isso. Somente segure os papéis. Isso. Segure forte, pode segurar, pode segurar, isso. Isso. Perfeito. Bom, vocês que receberam alguns papéis, vocês são os nossos guardiões daqui do teatro. Hoje é proibido rir no teatro. É proibido rir. Se você encontrar alguém rindo no teatro, você vai descer com todo o cuidado do palco e vai multar essa pessoa. Isso que você recebeu na sua mão são multas. Você vai multar as pessoas aqui, você vai ficar bravo ou brava com as pessoas que estiverem rindo. Não vai entrar em luta corporal nunca. Mas vai ficar bravo ou brava com as pessoas que estiverem rindo, porque é proibido rir hoje aqui no teatro. É proibido, é proibido. Então você vai ficar bravo ou brava com a pessoa que estiver rindo aqui no teatro. Muito bem. E agora o Pyong vai falar com vocês, vocês continuem de olhos fechados, bem relaxados. Pode falar Pyong. 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 Muito bem. Bem relaxados, assim, se esqueirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Pyong. E somente você que eu toco nos ombros, somente você que eu toco nos ombros, você vai ver aqui do meu lado, não é mais o Iaco Sideratus, agora ele é o Thor. E ele está com o martelo dele. Sim, o Thor está aqui. Muito bem. E você sabe que somente o Thor pode levantar o martelo dele, porque somente o Thor é digno de levantar o martelo. E você sabe que quanto mais força você fizer para levantar o martelo, mais impossível fica. Impossível levantar o martelo do Thor. Perfeito. Somente quem eu encosto agora, somente quem eu encosto agora, neste momento você é o nosso alienígena da noite. O nosso alienígena veio invadir a terra com várias naves, só que você só fala alienígena. Veio com várias naves, veio invadir a terra, são vários alienígenas com várias naves e você não vai ter dó dos terráqueos. E somente, só que você só fala alienígena, só fala alienígena, não sei onde você invadiu as naves, você não sei onde invadiu as naves e é o nosso alienígena. Somente quem encosta agora, somente quem encosta agora é o nosso tradutor de alienígena. Entende tudo, alienígena português, português alienígena. Você vai traduzir, vai salvar a terra do pessoal aqui dos terráqueos, vai salvar a terra. Tradutor, alienígena português, português alienígena. Vai tentar salvar, vai falar como alienígena para que o alienígena não consiga invadir a terra. Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, agora! 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, mas eles já estão com os olhos abertos. É que eu não tô. Falei. Que absurdo. Puta absurdo, não pode rir nesse teatro aqui. Não, é... Vai multar, vai multar, ninguém pode rir. Ninguém pode rir aqui nesse show. Multa aí, multa aí, ninguém pode rir não. Não, é Timuta, não pode rir. Todo bem com você? Tudo bem. Sabe quem é ele? É o Pyong. Não, eu sou Pyong, é ele. O Thor? É o Thor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Conhece? É, conheço. E eu? Conheci. Sabe qual é o meu nome? É, Thor. Oi? Thor. Thor. Isso mesmo. Posso fazer um teste aqui com eles? Vamos lá, vamos lá. Será que pode fazer o teste? Sim. É, essa... Ô pessoal, só... Ô pessoal... Vem cá, vem cá. Sobe, sobe, não é... Vem, vem, sobe aqui, sobe aqui, sobe. Ô guardião, guardião, sobe aqui. Sobe aqui. Tá uma puta aqui, peraí. Absurdo, né? Sim. Você acha um absurdo isso, cara? Não, pera. Pode rir não. Pessoal, não vou... Gente, não ri não, é... Não, né? Peraí, vamos lá. Vai lá, Thor. Muito bem. Agora é o seguinte, Thor. Oi. Coloque seu martelo no chão. Sim. Muito bem. Muito bem. Você pode tentar levantar o martelo, doutor? Você acha que você é forte? Talvez. Mostre o músculo aí. Mostre o músculo aí pra gente ver. A mulherada pira, vai lá. É, teve mais homem que pirou, mas tudo bem. Vai, tenta levantar o... Pode, pode tentar. Pode tentar levantar o martelo, doutor? Mas ele lembra que não é digno. Pode tentar, se quiser eu tentar usar as duas mãos. Cuidado pra não fazer coisa aí por baixo aqui, tá? Tá bom, né? Tá bom, chega. Pode tentar. Pode sentar. Acha que está fraquinho aí? E você? Seu nome? Fábio. 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 Você pode tentar? Posso. A lineja ainda está puta ali, ó. Pode tentar. Quanto mais tentar. Pode tentar. Pode tentar. Isso, força. Força. Isso, difícil, né? Tá bom. Pode parar de tentar. Pode colocar lá. Senta lá. Vamos fazer o seguinte. Alguém tem uma nota de cem reais? Cinquenta? 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 Cem reais, cinquenta? Alguém tem? Caraca, só tem pobre nesse... Alguém tem uma nota? Alguém tem uma nota? Vamos lá. Alguém tem uma nota? Isso, por favor. Não é a carteira inteira, é só a nota. Nós esperamos. Vai no seu tempo. Obrigado. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui a nota de cinquenta reais e o martelo em cima. Muito bem. Quem conseguir levantar o martelo ganha cinquenta reais e pode tentar. Olha lá. Ele se alegrou. Tá bom. Pode parar de tentar. Perdeu, perdeu. Quer tentar também? Pode. Calma. Tá bom. Pode parar de tentar. Perdeu. Thor, pode levantar. Olha. Salva de palmas. Thor! Obrigado. E sabe o que a gente faz com essa nota que a gente ganhou? Guarda no bolso. Brincadeira, Thor. Obrigado. Passa pra ela, por favor. Isso. Oi, moça. Moça, tudo bem? Você poderia vir aqui para me dar um beijo? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu perguntar aqui. Pera aí, vem cá. Qual é o seu nome? Caraca. Que coisa, calma. Puta, muça. Puta, muça. Homem. Ih, caramba. Não, pera aí. Puta, puta absurdo. Falta de respeito, né? Alguém entende alienígena aqui? Ô, que sorte. Ainda bem, tem gente que entende. ali ó, tem que entender tem de alienígena também? quem entende, levanta a mão vem cá, vem cá os dois, vem cá alienígena tá bravo aqui pede pra ele isso, ajuda a gente aqui, tá? pode ficar assim mesmo vai lá, pergunta aí pede pra ele levantar, por favor pede pra ele levantar não, 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 peraí, pede pra ele levantar já vai levantar ele falou que já tinha levantado falou que já tinha levantado, tá certo não, ele tá bravo aqui todo lado dele tá bravo, sério, velho tá muito bravo pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui destruir tudo não, mas tem que perguntar em alienígena pra ele pergunta o que ele veio fazer aqui o que você veio fazer aqui não entende em português na língua dele na língua dele senta lá isso, a gente precisa de tradutores fluentes aí pergunta pra ele o que ele veio fazer ah, entendi o que que é? ele veio pegar só do mundo aqui puta merda mas até o Pyong pergunta se até o Pyong até o Pyong o que que ele falou? ele veio matar todo mundo e levar o que sobrar pro planeta dele pra experiências quantas naves ele veio? pergunta quantas naves? cerca de cem cem? cerca de cem tá onde ele parou as naves? pergunta aonde? no estacionamento de teatro ou algum lugar próximo os caras fecham as onze aqui senão pede pra ele sentar pede pra ele sentar rapaz, essa língua dele é abreviada vai lá pertinho lá vem cá vem cá ó vem cá se eu falar pra ele durma ele não vai dormir ele não vai entender você tem que falar na língua dele tá? quando você falar na língua dele durma ele vai entrar hipnose tá bom? fala pra ele olha pros olhos dele uma salva de palmas pro nosso astro aqui ó aplausos